Festas clandestinas, bares funcionando de forma irregular e distribuidoras de bebidas desrespeitando uma série de protocolos. De quinta a domingo, mais de 30 estabelecimentos e festas foram fiscalizados pela Guarda Civil Metropolitana, por fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente e também da Secretaria de Planejamento Urbano, Vigilância Sanitária e Juizado da Infância e Juventude. Um drone foi usado para ajudar a identificar os lugares denunciados. Nesse final de semana, de quinta-feira a sábado, nas madrugadas, nós visitamos 16 estabelecimentos e três festas, sendo que desses 16 estabelecimentos nós fechamos cinco e as festas todas eram clandestinas e foram também encerradas. A gente conta também com a parceria e o acompanhamento do Juizado da Infância e da Juventude. Nessas festas clandestinas, todas elas foram verificadas menores, foram identificadas menores de idade, consumo de bebida alcoólica, além de carros de som, som automotivo, foram feitas várias apreensões, altos por desrespeito aos protocolos sanitários e por falta de uso de máscara também. As ações realizadas pela Central Covid têm o principal objetivo de checar festas e estabelecimentos que não cumprem os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus. Mas outras irregularidades também são checadas. Essa distribuidora de bebidas no bairro Capuava foi fechada imediatamente porque tinha gente dançando na calçada. O lugar também não tinha alvará de funcionamento, licença para funcionar em horário especial e nem autorização para colocar mesas e cadeiras, que foram apreendidas junto com o aparelho de som. Em uma outra distribuidora, mas dessa vez na Avenida Madri, no setor Jardim Europa, os mesmos problemas. Gente dançando na rua, som automotivo e a falta de documentação obrigatória. O lugar foi fechado na mesma hora. Um bar no setor Serrinha até cumpriu os protocolos contra a Covid, mas não tinha alvará para funcionar e por isso foi autuado. À noite, ainda reservou muito trabalho no fim de semana para os agentes e servidores. As situações mais graves foram encontradas em festas clandestinas. Uma era realizada em uma casa de eventos no setor Carla Cristina Seba. O local tinha bilheteria, mas não tinha autorização para realizar o evento. As medidas de segurança contra a Covid também não eram cumpridas. Além disso, menores de idade foram flagrados fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas. O organizador da festa foi autuado pelo Juizado da Infância e Juventude. Também foram registrados mais dois autos de infração da AMA. Um para o organizador e outro para o proprietário do espaço. Ambas as autuações têm valor de R$ 15 mil. Um veículo com som automotivo também foi apreendido e mutado em mais R$ 15 mil. No setor privê residencial Elza Fronza, a festa com o nome de Lança para Elas também cobrava ingresso, mas não tinha autorização. O organizador foi mutado em R$ 15 mil pela falta de licença ambiental. O DJ teve a mesa de som apreendida, o carro com som também foi recolhido e o dono mutado em R$ 15 mil. Essas festas não tinham nenhum tipo de licença. E caracteriza como festa, como evento, quando há cobrança de ingresso, bilheteria. Elas foram fechadas, inclusive com presença de menores, algumas com detectado drogas no local. Geralmente, essas festas é onde nós temos maior resistência. Somos recebidos não muito cordialmente, principalmente por quem está participando da festa. A fiscalização é realizada durante todo o dia. Mas, segundo a Central Covid, o desrespeito às regras ocorre principalmente à noite. Com esse novo decreto, não é permitido pista de dança. Só é permitido o consumo de bebida e alimentos sentados nas mesas. Se a pessoa se levanta, ela precisa do uso de máscara, não pode consumir nenhum tipo de bebida ou alimento em pé. Não é proibido a pista de dança. É permitido som mecânico ou música ao vivo, seguindo os protocolos de distanciamento. E esses estabelecimentos que foram fechados foram basicamente por ter pista de dança. E por ter uma capacidade maior do que o permitido para o local. Os estabelecimentos onde os protocolos contra a Covid não são seguidos, são mutados em R$ 4.900. A multa também pode ser aplicada de forma individual. Clientes que se recusam a usar a máscara podem pagar R$ 110. Segundo o diretor da fiscalização, só na sexta-feira, 50 pessoas foram mutadas nesse valor. Ele faz um pedido para que cada um possa fazer sua parte. Fazer um apelo mesmo para a população em geral que ela contribua, não só com a fiscalização, porque esse é o nosso trabalho, mas com a sociedade em geral, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.